Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz e agradecida porque hoje eu vou começar a falar um pouquinho pra vocês sobre tudo que eu aprendi nesses anos. E a primeira coisa a se fazer é curtir esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu nome Eu quero acompanhar, gente, exatamente, tipo assim, eu quero transformar pelo menos 5 vidas com os meus vídeos Eu quero 5 pessoas que vão ter o mesmo conhecimento que eu adquiri nesse tempo pra poder espalhar esse negócio pra frente Eu não quero que o negócio morra em você não, você tem que compartilhar a ideia porque a nossa vida é isso, é compartilhamento Então, gente, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora sobre a vida, né? E no meu... desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa que ama demais Eu sempre amei muito todo mundo, sempre fui muito amorosa Mas eu tive a minha fase de Fernanda, que todo mundo era errado, que eu era melhor Que ninguém me reconhecia, né? Que... ah, eu tive várias fases drásticas E as pessoas que viveram ao meu lado, infelizmente, tiveram que lidar com essa Fernanda que não sou eu mais, né? Porque graças a Deus eu fui muito moldada agora E eu busquei essas respostas a fundo E eu mergulhei dentro de mim sozinha Pra encontrar as minhas questões Porque eu cansei de terminar um relacionamento e eu ficar triste De ser traída numa amizade e eu ficar decepcionada Um trabalho que não deu certo Eu, na verdade, eu nunca tive algum trabalho que não deu certo Teve um trabalho que eu jamais esperava uma avaliação de desempenho igual eu tive Mas aí eu comecei também a questionar a questão de que Essas pessoas responderam esse questionário me prejudicando porque queriam o meu cargo E se me falasse bem de mim Porque eu sempre fui aquela presença nos lugares que eu passava Eu sempre queria fazer mais Sempre dei mais de mim E isso eu tenho certeza Todos os lugares que eu passei eu dei o meu melhor ou mais do que eu poderia E buscando resultados Então eu me questionei sobre essa questão Será que as pessoas me qualificaram mal porque tem inveja Porque se elas me qualificarem bem eu pego o cargo delas Enfim, ficou a resposta Mas eu achava que eu era super amado De repente veio uma olhada, um desempenho Todo mundo praticamente tinha medo de mim E aí isso me fez questionar mais outras coisas, né Também que eu tava trabalhando nesse lugar E que eu tinha uma renda de 2.500 reais por mês de salário E que eu dava consultoria pra pessoas que tinham 5 milhões aplicados Então, o que que é isso? Tá errado Também questionei sobre faculdade Por que que eu fiz faculdade? Fiz faculdade de administração Que na época era o curso que eu tinha condição de pagar Mas eu sempre sonhei em fazer psicologia Que agora eu fiz Psicologia do subconsciente Ai, como é tudo pra mim Mas na época que eu fiz administração Gente, eu questionava Que eu batia de boca com os professores ali E falava, cara, esses professores estão me ensinando um negócio Que, tipo assim, eles têm um salário menor do que o que eu tenho no banco Por exemplo Então, assim, tem muita coisa que não te falaram Que não te explicaram Eu não estou aqui pra te convencer de nada Eu te sugiro desde o primeiro momento Testa Tudo que eu te falar, coloque em prática Coloque em ação Não aceita nada Nem de mim, nem de ninguém Sem testar Porque o que vai dar certo na sua vida É o que você testou, aprovou e manteve Isso As outras coisas Bye, bye Entendeu? Porque não faz sentido A gente vai carregando um monte de coisa Um monte de carga Um monte de crença Que não é nossa Que a gente não testou E não tá dando certo Tá te barrando o crescimento Então tá na hora do boom Tá na hora de crescer Essa pessoa que você já é autossuficiente Mas você foi bloqueada Você tá cheia de casca Vamos tirar as cascas da cebola E te mostrar o seu melhor Esse é o intuito Deixa o seu joinha Deixa o seu comentário Me siga em todas as redes sociais Que eu vou fazer live Vou fazer sorteios Enfim, eu quero estar mais próxima de vocês do que nunca Porque o meu intuito Mais do que nunca É expandir essa consciência Como eu disse pra vocês Eu quero mais cinco pessoas Fazendo o mesmo trabalho que eu tô fazendo De compartilhar Autoajuda Autoconhecimento Física quântica Evolução Reiki Tudo que eu aprendi Psicologia do inconsciente Roponopono Tudo Eu vou ensinar tudo pra vocês E quero que cinco pessoas aqui Saia daqui também Triplicando esse trabalho Entendeu? Então A gente vem aqui pra ser luz Que sejamos luz juntos Amo vocês Do fundo do meu coração Me sigam nas redes sociais Eu vou deixar todos os links aqui embaixo E eu quero ver quem é que tá aqui Que tá lá Se Comente Dizendo Ah, eu vi seu vídeo no YouTube Que eu vou correlacionar Vou fazer um link especial Pra vocês participarem de um sorteio De um mês de coach Mais próximo comigo Vamos fazer Skype Vamos conversar Vamos discutir o seu problema em si Vamos lá Que o mundo é nosso Amo vocês Beijo de luz Uh!